Se eu tivesse o mundo meu Ele seria assim todinho seu Se eu tivesse o mundo meu Só meu Ele seria todo seu E meu Não teria saudade E nenhuma maldade A nos separar Não teríamos medo E os nossos segredos Estariam salvos Se eu tivesse o mundo meu Ele seria assim todinho seu Se eu tivesse o mundo meu Só meu Ele seria Ele seria todo seu E meu Não teria passagem Não teria passagem Não teria estrada E nem E nem Ele seria Ele seria Todo seu E meu Ele seria 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 Ele seria